E até a próxima! Caralho! 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 Não pode ser não bem? Caralho. Caralho! O bagulho é forte! Fodeu! Fodeu! Aí você puxa aqui... Tá porra, viado Tá porra, viado Caralho, mano, que divertido, mano Bom, galera, peguei o carro do Renan escondido Essa Audi RS4 Que é o novo carro do Renan, meu cunhado E é o seguinte, mano, tá todo mundo falando pra mim Que quer ver o racha entre a RS4 e o meu Nissan GTR R35 E tá, mano, juro, tá 70% das pessoas falando Que esse RS4 aqui vai dar um pau no meu GTR Mas vai dar um pau fudido E é o seguinte, mano, hoje eu peguei esse RS4 escondido do Renan O Renan nem sabe que o carro tá comigo Pra dar uns treinos, vim aqui numa rua, ó Uma rua morta, tá ligado? Pra dar umas puxadas nele E é o seguinte, mano, eu vou aceitar o racha contra o Renan E não só isso, eu vou lá na casa agora desafiar ele por racha Então bora Que hoje o bagulho vai ficar louco Que o GTR não vai regar pra RS4 aqui não, papai Meu GTR nunca regou pra carro nenhum E não vai ser esse que ele vai regar, papai Realmente o carro, galera, é forte Não vou mentir O carro é assustador de forte Mas isso não vai fazer eu desistir Eu acho que eu tenho uma chance contra esse carro Por mais que esse carro do Renan tá rápido Parece que tá em 6 de 2, eu não sei Mas, mano, eu acho que eu ganho Se liga só Ó É É É É forte, mano É forte, cara É que não parece, véi Mas, mano, é forte, galera É, mano É forte, cara É muito forte Então, galera, vamos pra casa Que eu vou pegar o Renan de jeito E eu quero ver se o Renan vai ter coragem De me enfrentar GTR versus RS4 E eu vou calar a boca de todo mundo que tá falando Que essa RS4 vai dar pau no meu GTR Vocês que tá achando que isso aqui vai dar pau no meu GTR Vocês vão ver, papai Vou impressionar vocês Bora pra casa Bom, galera, chegamos em casa E é o seguinte, véi Eu peguei o carro do Renan escondido, tá ligado? Ele não sabe que eu peguei o carro de verdade E ele deve tá dormindo Então eu vou esperar ele acordar Pra mim, então Conseguir chamar ele pro hashtag Eu não quero nem que ele sonhe Que eu peguei o carro dele escondido Que eu dê uma volta Tipo, eu não quero nem que ele passe na cabeça dele Porque eu tenho essa vantagem E o carro que ele vai contra é esse aqui, ó GTR 35 Brabo Então é isso, mano Bora esperar o Renan acordar Tá meio cedo Deixa eu ver que horas que é Cedo nos horários do youtuber, né 11h42, né Eu já tô acordado ele às 7 da manhã, papai Mas eles, filho Eles acordam meio dia, uma hora Nem sei o que eles fazem da vida Pra acordar sempre assim Mas assim que ele acordar Ó Chamar ele pro racha, papai Olha só quem acordou, galera Renan, chega aí Ó, tá vendo aquela árvore lá? Ó Que árvore? Eu te desafio Eu te desafio Pro racha Contra o meu GTR Demorou? Fechou? Fica louco Fechou? Não, não vai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô com a cobrança Se vocês quiserem Vou colocar minha camiseta junto Vem aqui Vem aqui Não tô entendendo Não tô entendendo nada, velho É, não tô entendendo nada Eu tava ensinando pra você acordar Mas é o seguinte O que? Tá cerrado, guarda a camiseta pra isso Aham Cerrado, guarda a camiseta pra você perder Você comprou essa nova RS4 Tá todo mundo na internet Falando Que essa bomba Essa Audi RS4 Ganha O meu Temido GTR Tem muita gente falando Então agora, irmão Eu Ó Tá brincando Olha aqui Sinto muito, né Sinto muito Tá brincando Tá brincando É um rato aqui Não, eu tô brincando Tá brincando Eu vou fazer questões aqui De rasgar Enquanto eu ganhar De chance eu caio Oh, não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá brincando Ah, não Não, não Não, não Não, não Parece que não era o original, velho Só você que atrasa com a minha Viva o seu guarda-roupa primeiro Depois você Aceita Aceita Aceitado Aceita Fechou Demorou Esse rato então tá marcado Ó, a gente vai ver uma data, tá ligado A gente vai ver uma data, né Que seja logo Que seja logo, né mano Talvez assim, início de janeiro no máximo Tá louco? Iníci de janeiro já foi pro Chile Voltou de moto Antes do Chile então Amanhã eu vou passar meu carro no dinamômetro E vou ver quantos cavalos deu Fechou Mas tá aceito Demorou Tô com medo também, tá Vamos falar bem a verdade Você Ó, quando você passa o seu carro no dinamômetro Eu não vou mentir A pressão tá pros dois Você Eu Eu Não vou mentir que é forte Que eu Eu tenho uma bisbiolagem Como assim? Não 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 Eu pesquisei muito Eu vou deixar você andar comigo no GTL Tá bom Você sentir Então vamos Aí você vê Mas sim, já foi dado a mão Você aceita dar uma voltinha comigo? Pra você ver a força do carro? Sim, sim, sim Acho que até Quando eu postar esse vídeo Até se eu no seu canal Eu vou dar uma volta com você Então fechou então Vamos dar uma volta agora Fechou então É não Amanhã, então vai acontecer esse racha Não precisava disso, eu acho Vocês estão botando muita fé no carro Com medo Mas mano Tanta gente tá falando sobre isso O GTL vai Papá Audi RS4 Vai papar, irmão Tá bom? Vamos ver Fechou então Estou acostumado a perder Se eu ganhar Nada vai mudar, né? Nada vai mudar, né? Se eu ganhar é lucro Se eu perder, continua na mesma Fechou, mano Então vamos fazer só uma batalha de ronco aqui? Então vamos Ó, então o primeiro Você, vai Faz a batalha de ronco aqui Vamos ver qual é o ronco mais bonito Tá bom Já tá esquentado, né? Já esquentei, já O Renan Vai na trampa do acessador Tá louco? É Toma a conversa Que ele vai ver Que é isso, hein Dá uma ré aí, para aí ver Tá, ele Aê, aê Aê Rapaz, dá pra um vídeo de carro Tá quente, né? Hã? Tá quente o carro Agora o temido Godzilla God Fire E aí, caralho, e aí? Esse é o carro botamento, é uma tecnologia, meu amigo Que tecnologia aqui? Não tem nem bruto Não, não tem isso, tem Aqui não é almoço que não, companheiro Aqui é raça de rua Aqui é só com solda elétrica Não fechou, galera Esse raça vai acontecer Aguardem E ó Dá um churro, tá lá Olha lá, vamos ver Aqui é tecnologia Fazer Fazer a tecnologia Tá de novo Olha lá Tá bom churro, vela Naisi Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto